Pai, eu vim te entregar Minhas primícias Comprometer a ti Toda a bênção que há em mim O dom que recebi Primeiramente é seu Dos dias que vivi E os que viverei Todos os bens que eu possuo São pertences seus O sopro de minha vida Fostes tu quem concedeu Minhas primícias são pra ti Tudo entrego para ti Sem me importar com o que virá depois Pois sei que me acrescentará Tudo o que eu precisar Senhor, comprometo-me a ti Senhor, comprometo-me a ti Pai, eu vim te entregar Minhas primícias O dom, comprometo-me a ti Toda a bênção que há em mim O dom que recebi Primeiramente é seu Os dias que vivi Os dias que vivi E os que viverei Todos os bens que eu possuo O dom, comprometo-me a ti O dom, comprometo-me a ti Sem me importar com o que virá Depois Pois sei que me acrescentará Tudo o que eu precisar Senhor, comprometo-me a ti Senhor, comprometo-me a ti Minhas primícias são pra ti Tudo entrego para ti Sem me importar com o que virá depois Pois sei que me acrescentará Tudo o que eu precisar Tudo o que eu precisar Senhor, comprometo-me a ti Senhor, comprometo-me a ti Minha carreira O sucesso Senhor Comprometo-me a ti Comprometo-me a ti Toda a vida E há em mim Senhor Comprometo-me a ti Comprometo-me a ti Comprometo-me a ti Comprometo-me a ti Comprometo-me a ti